Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim apresentar as minhas leituras do mês de outubro. Não é preciso ser um fã que, tipo, acompanha a gente todos os dias e tudo mais pra saber que não estou lendo muitas coisas, porém no mês de outubro teve algumas leituras que foram muito boas, inclusive ainda bem, porque se tivesse pouca leitura e ainda fosse leitura ruim, não dava... não, não. A primeira leitura que eu fiz em outubro, já da metade pro final, foi Astronauta Magnetar, um quadrinho da gráfica MSP, uma edição bonita, em capa dura, muito bem ilustrada. Ela é Danilo Beirute e vai contar a história do astronauta já crescido, né, como muitas pessoas podem conhecer. E outras não, a gente tem aqui um personagem que é mais complexo do que o personagem que a gente conheceu quando era criança, obviamente. Logo no começo dessa história a gente vai ter um encontro do astronauta com o seu avô na fazenda dele, né, antigamente, o astronauta ainda criança, o astronauta perguntando ao avô o que aconteceu com a vida dele, por que ele namorou no campo, e o avô dele disse que ele precisou fazer algumas escolhas durante a vida e precisou ficar naquela casa pra construir a família. E até tem uma frase entre esse diálogo que diz que a gente reflete, ah, se não tivesse sido assim, será que até você tinha nascido? Será que a gente tava aqui conversando hoje e tudo mais? Logo após isso, a gente já muda pra uma situação em que o astronauta tá dentro de sua nave, indo para uma missão espacial sozinho, e ele vai ao encontro do Magnetar, que é um evento espacial causado pela explosão de uma estrela, é uma coisa assim, é uma coisa muito louca. Tem tudo explicado em um livro. Só que o astronauta, ele fica preso nessa missão, acontece alguma coisa com a nave dele, que ele não pode retornar de imediato pra casa, assim como ele planejou. Então ele vai passar vários tempos ali, preso no espaço, sozinho, alucinando e tudo mais. Tudo em torno desse quadrinho gira em torno da solidão do personagem. Então é um quadrinho que tem um tema profundo, ele não é aprofundado, mas o tema dele é uma questão complexa, né, a questão da solidão humana. Ele acaba sendo muito emocionante em alguns momentos, porque a gente viu, né, o personagem, o astronauta lá, a criancinha e tudo mais, e agora a gente conhece ele maior, vivendo dilemas reais da vida, a gente não tem como não se sentir tocado pela ambientação que foi criada ali naquele quadrinho, que é muito bem feita. Então se alguém quiser ler, eu recomendo bastante. O segundo livro que eu li, eu acho que foi, inclusive, o melhor livro do mês de outubro, Matéria Escura, de Blake Crouch. Esse aqui é um livro de ficção científica, coisa que eu não estou muito acostumado a ler, mas que eu adorei. Ele já começa perguntando a gente aqui, Você é feliz com a vida que você tem? Então ele vai tratar da história de Jason, que é um professor universitário atualmente, que é um professor de física, e ele é casado com Daniela. Daniela, ela teve a oportunidade de ser uma artista muito grande, quando era mais nova, só que resolveu casar e tal, construir uma família, e agora eles dois estão ali, uma vida legal, uma vida tranquila, mas que não é a vida que eles dois queriam. Porque o Jason também queria ter seguido na área da pesquisa, né, fazer todos os seus experimentos, com relação à física e tudo mais, e ser alguém com a condição melhor, vamos dizer assim, com relação à física. Só que ele não está triste com a vida dele, ele apenas sabe que podia ter seguido um rumo diferente. Acontece que em determinado dia, quando ele está indo visitar um amigo que ganhou um prêmio, que ele sabe que poderia ter sido o prêmio que ele, assim, deveria ganhar e tal, poderia ganhar um dia por causa dos seus feitos, ele vai visitar esse amigo, e quando ele sai desse bar, ele é sequestrado, ele é levado a um lugar lá, ele é drogado, e apaga. Só que quando ele acorda, está num lugar muito diferente. É o mesmo mundo, vamos dizer assim, só que está completamente diferente. As pessoas ao redor dele estão observando atentas, e torcendo, porque ele acordou. Estão felizes, ah, que bom que você voltou, meu amigo, aqui, estava todo mundo esperando, todo esse tempo, não sei o que, você estava aí, estava com a gente, e ele fica assim, entendeu? O que é que está acontecendo? Eu quero falar com a minha esposa e com o meu filho. Só que ele não encontra a esposa e o filho. Onde ele está, onde ele acorda, ele não tem nada da vida que ele conhece, na verdade, antes de ser drogado. A gente fica junto dele, pensando, o que diabos está acontecendo aqui? Será que ele imaginou a vida dele inteira, junto da mulher e do filho? Ou será que o que ele está vivendo agora é uma alucinação? Esse livro vai tratar sobre a famosa teoria do multiverso, onde cada decisão que você faz na vida, ramifica em um universo diferente, em que aquela decisão que você não escolheu, acontece de fato. Então, existem milhões de universos, onde o tempo acontece da mesma maneira para todos, só que os eventos de cada um são diferentes e paralelos com relação a você e a todas as pessoas ao seu redor. É um livro muito massa, não à toa, desde cinco estrelas, é um livro favorito, talvez muitas pessoas já estão comentando por aí, seja um dos meus concorrentes também, a melhor livro do ano. É um livro fantástico, que trata da questão da escolha humana, de você tomar decisões na vida, e a gente pode refletir muito sobre as nossas vidas também, as decisões que a gente toma e qual caminho a gente poderia seguir. Se a gente está aqui é porque a gente fez alguma coisa, que desencadeou outras coisas, que fez com que estivéssemos aqui. Eu peguei esse livro aqui por causa de Vitor Almeida, do canal Geek Freak, depois eu vi Iara, do canal Conto Encanto, falando sobre ele, e resolvi pegar porque estava aqui na estante, só juntando poeira. E eis que foi uma bela surpresa, um livro maravilhoso. Logo após, para finalizar o mês de outubro, eu li Contos do Rock, de Daniel Ferro, um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, está aqui nos cards, é só clicar para assistir. Mas ele vai reunir contos, que fazem parte da história do rock brasileiro, contados por pessoas que são vocalistas, instrumentistas, produtores dessas bandas, de bandas muito conhecidas, como Capital Inicial, Biquini Cavadão, Titãs, Raimundos, Lila, NX Zero, Fresno, muitas bandas do cenário do rock brasileiro. E aí que a gente tem histórias engraçadas, a gente tem histórias que fazem a gente refletir um pouquinho, e na maioria das vezes são histórias engraçadas. São acontecimentos peculiares sobre as histórias das músicas, as histórias das bandas, as histórias das pessoas, que abrem os horizontes da gente para conhecer uma versão dos bastidores do mundo do rock que a gente ainda não conhecia. Está entendendo? Vai lá, clica nos cards e assiste a resenha que eu falei. Tudo bem explicadinho em mais tempo para vocês. Não vou me alongar aqui por causa disso, né? Para quem ainda não sabe, o resultado do sorteio que a gente estava fazendo aconteceu. As pessoas que foram sorteadas serão contatadas por nós para que a gente possa proceder com os revios dos livros. Ah, uma coisa super importante. Aqui no box de descrição tem links para comprar esses livros e é importante que vocês comprem com esses links porque está chegando o Black Friday. E com esses links também vocês vão ter acesso a muitas outras ofertas e promoções para conseguir os livros que vocês mais desejam nas vidas por um precinho, ó, camarada, aqueles. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Você vai apagar, sim. Meu misterioso.